Olá pessoal, bem-vindos a mais este vídeo. Hoje trago-vos aqui um vídeo informativo de segurança, portanto, fica até o final para não perder, pois se você gosta de Cripal Moedas, se você tem Cripal Moedas, você tem de assistir este vídeo até o final e agradeço-lhes já o vosso like no vídeo. Então, temos aqui uma notícia aqui no CoinMarketCap, portanto, da LifeCoins. O descuido acontece quando Ivan tentava acessar sua conta na gala, mas acabou abrindo um arquivo de texto com todas as suas javas privadas e frases de semente na tela em que estava a fazer o seu stream. E aqui está, ele aqui a chorar, a ver que tinha perdido. Ele colocou, como podemos ver aqui, que é uma grande engenheira, que eu tenho alertado de todas as pessoas para não fazer isto. Comprem um caderno. Aqui as pessoas têm a mania de fazer tudo pelo mais fácil e o mais fácil, sim, cara, é este youtuber. Portanto, podemos ver aqui a notícia, ok? Aqui na LifeCoins.com.br, o youtuber deixa vazar senha ao vivo e perde 240 mil. Portanto, estamos a falar cerca de 50 mil dólares. Portanto, os dois vídeos podem ser assistidos na íntegra abaixo. Até o fechamento desta reportagem, Ivan não recebeu suas Cripal Moedas de volta e os fundos parecem ter sido convertidos em outras Cripal Moedas, através de corretoras descentralizadas. Porquê descentralizadas? Porque não pode ser, então, traqueado, não pode ser, então, encontrado, ok? Por isso, muito, muita atenção. Portanto, o Ivan Bianco, o criador do conteúdo do canal Fraternidade Cripto, estava realizando uma live no YouTube, na noite de terça-feira, dia 29, onde falava sobre os seus rendimentos em polos de DeFi, jogos P2P e outros assuntos com seus seguidores. No entanto, o youtuber acabou vazando as suas senhas ao vivo, precisando de fechar a live de imediato. O descuido aconteceu quando Ivan tentava acessar a sua conta na gala, mas acabou abrindo um arquivo de teste com todas as suas chaves privadas e frases sementes na tela em que fazia o seu stream. Deixou fazer o login aqui, pessoal. Na outra tela, aqui para não mostrar a minha conta, disse Ivan, não vou conseguir fazer o login, meu email está deslogado e não estou com o celular aqui. Na sequência, ele abre um explorador de arquivos do Windows e arrasta pasta para uma segunda tela. No entanto, ao abrir um arquivo chamado backed.txt, o bloco de notas abre na tela principal, visível para todos os espectadores. Carabira, acho que fiz cagada aqui, hein? Mano, nossa cara, vou ter que fechar a live depois, vou explicar que foi mal. Fiz uma cagada imensa aqui, mano, imensa, imensa. Então, ele acabou de colocando isto, portanto, isto já foi tudo modificado, mas o youtuber brasileiro diz que perdeu todo o seu dinheiro. Após fechar a live, Ivan Bianco correu para assar as suas carteiras, expostas a mover suas equipa-moedas para outros endereços seguros. No entanto, algum espectador foi mais rápido que ele e moveu os fundos antes dele, roubando suas economias. Horas depois o youtuber abriu uma nova live, chorando enquanto dizia que havia perdido todas as suas economias. Gente, não acredito que eu fiz isso, nem sei o que vou falar, diz Ivan no início da live. Eu mostrei a minha chave privada na live sem querer e a pessoa já enviou rapidamente para outro endereço. Eu tentei fechar a live e enviar as equipa-moedas, mas não dei tempo. Ele roubou tudo, todo o dinheiro que eu tinha juntado numa vida. Mano, não é possível que eu fiz isso, que eu dei esse mole. Pessoal, atenção às vossas carteiras. Portanto, ele perdeu em 86 mil, Polygon Matic, equivalente a 240 mil reais. Portanto, pessoal, o que eu recomendo a vocês é terem uma carteira física. Eu recomendo uma barata, pois eu sei que muita gente diz, Eduardo, mas as carteiras físicas são caras. Então, eu vou aqui recomendar uma que já uso há quase há um ano, que é a Tangemolet. E vocês podem adquirir, que está no link na descrição, com 10% de desconto. E vocês podem adquirir esta carteira, ok? Que vocês conseguem aceder à Web3, ok? Fazer ligações à Metamask, etc. Com segurança total, sem serem hackeados. E uma coisa boa, vocês não precisam guardar frases mnemónicas, nem nada disso, nem chaves privadas. Puxa tudo dentro do cartão, sem ninguém poder aceder. Eduardo, mas se eu perder, vocês têm dois cartões. E se alguém conseguir o cartão, não consegue hackear, ok? Um grande abraço e vejo no próximo vídeo. E segurança nas equipas moedas. Fui! E segurança nas equipas.